E aí pessoal, só de boa, estamos aqui de novo, nós já fiz uns 10 vídeos hoje já, bora, tira a fotita, é nóis. Peraí que tá no filmado. E aí, não saindo vídeozinho? Tá fazendo, então, estamos aqui né, fazendo vídeozinho, nossa, hoje eu tenho vídeo pra caralho, vídeo pra caralho. Esse aí está pra aí, tá aí? Nós vamos, nós vamos. Sem contar que o estacionamento é a cinquentão. Esse aí gosta de oitão. Olha, a gente tá mais tranquilo, então a gente chegou aqui 12 horas da tarde, 12 e meia, até agora em pé. Parei, passando ali agora tipo 10 minutos. Anda pra caralho, anda demais. Inclusive isso aí é braço né, pros manos lá, dos carros. Estamos aí. Cadê o Pikachu? É isso aí, muito obrigado hoje, mano, eu tirei foto pra caralho hoje, foto pra caralho. Agora é da hora, meu irmão. Reconhecimento é muito da hora. Mano, isso aí não, em breve. Não pode dar detalhes. É, 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 é. Suspense. Suspense, suspense. Salve. Cruz de branco. Aí, mano, só de boa? O moleque que é viciado em vocês, mano. Você é um doido. Quem é, o que é o seu nome? Bruno. Bruno não. Viciado nos loucos. Nossa, você é doido. Você é 24 horas, tá de férias de faculdade na escola. Vixe, Maria. É, foda. Ganhamos ali, né? Vamos ganhar um louco aqui. Ganhamos ali, né? Você não viu? Já tomei umas 10 vezes já. Nem me jovem. Acho que é só de ingés. Tem gosto de xarope. Não, é mesmo? Os que vieram de pertinho, vocês, né? Oi? Vieram de pertinho. Ah, é? Pertinho, pertinho. Rio. Só do Rio, só? Quantos quilômetros? Dá um pouquinho aí. Rio dá 400 quilômetros. Só tempo de viagem. Só de Minas, na verdade. A gente veio de avião. De carro dá 4 horas, de avião deu uns 50 minutos. Suave. Beijo. Tchau. E terminamos o vídeo assim. Lindamente feio. Tchau.